Quero te convidar a orar, a colocar o teu dia, a tua vida, a tua família, a tua semana adiante do Senhor. A Bíblia diz que se nós colocarmos o reino de Deus antes de todas as outras coisas, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Primeiro porque esta verdade nos transforma e já transforma o nosso olhar, já transforma os nossos sonhos, já transforma os nossos desejos, já nos transforma. Então todas as outras coisas que nós julgamos que era necessário podem ser transformadas por aquilo que Deus julga necessário para nós, para nós nos alinharmos com os céus, certo? Nos alinhando com os céus, nós recebemos aquilo que os céus declaram, decretam e já conquistaram para as nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, te agradecer Senhor por essa nova semana, te agradecer pelas novas oportunidades, te agradecer por este novo dia, te agradecer pela vida, pela saúde, pela família, te agradecer Senhor por Jesus, te agradecer Jesus pela tua verdade, pelo teu ensino, pelo espírito, pela tua coragem, pela tua ousadia, pela restauração que tu conquistaste para as nossas vidas, as quais nós desejamos ardentemente Senhor. Nós queremos colocar toda a nossa família diante de ti pedir Senhor que tu os proteja, que o Senhor os ensine, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor também renove a mente deles, como renove a nossa mente, a mente da nossa equipe, para que aonde nós formos enviados Pai, nós possamos causar a transformação através do teu reino na vida das pessoas e nos lugares. Para isso nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, a sabedoria que vem de ti, os olhos que vêm de ti, o coração que vem de ti. Faz primeiro em nós, Pai, para que depois seja feito através de nós. Ensina-nos a tua verdade, guia-nos na tua verdade, revela-nos a tua verdade, para que essa transformação das nossas vidas possa impactar muitas outras vidas. Esse é o nosso desejo, Pai. Sermos transformados pela tua verdade e sermos embaixadoras, para que aonde o Senhor nos enviar a tua verdade seja ensinada, seja declarada, e vidas venham a ser transformadas, restituídas, restauradas e libertas. Nós queremos colocar todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todos os nossos desejos, todos os nossos medos, todas as nossas limitações diante de ti e declarar, Senhor, que nós cremos naquilo que tu declara para nossas vidas. Precisamos da tua capacitação, precisamos que portas que venham de ti se abram e portas de engano se fechem, Senhor. Portas que não venham de ti, nós não queremos passar por elas, porque sabemos que a destruição nos alcançará. Mas sabemos que a tua boa, perfeita e agradável vontade está através das portas que tu podes abrir para as nossas vidas. Dos favores, ó Senhor, que nós podemos conquistar diante de pessoas, que o Senhor incline corações então, Pai, para que pessoas possam nos favorecer, nos abençoar. Também, Senhor, nos capacite para que nós possamos abençoar e favorecer outras pessoas. Que nós possamos, ó Pai, trazer essa verdade, esta palavra para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos trabalhos, para dentro dos nossos projetos, para dentro das nossas equipes. No nome de Jesus, nós queremos declarar que sim, Jesus, tu és o nosso Senhor e Salvador. E te pedir que tu nos ensine a tua verdade. E que tu forme essa mulher interior, essa mulher espiritual dentro de nós. Até nós sermos completamente transformados por aquilo que os céus declaram ao nosso respeito. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente bonita? Então, como eu falei com vocês, eu quero convidá-las a pegar a Bíblia e abrir no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, como a maior parte do Novo Testamento. Ele era um homem muito culto, muito estudioso. É um homem muito importante, de muita relevância social. E ele traz muito ensino nas suas cartas. E ele escreveu essa carta para Éfesos, né? Ele ia, então, ensinando as igrejas. E depois que ele partia, ele escrevia cartas. Ele ficava sabendo da situação das igrejas, nos países, na sociedade, dentro do seu contexto, da sua realidade. E eu quero te lembrar que cada lugar desses vivia dentro de uma realidade diferente uma das outras. E que as cartas, elas eram enviadas para resolver problemas. Nós podemos, sim, pegar essas cartas e usá-las no nosso contexto. Mas, sim, tirar de dentro do contexto que ele foi escrito, para que não vire uma heresia nas nossas vidas, certo? Te lembrando que toda a chave para o entendimento bíblico está no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. A partir disso, então, nós entendemos toda a Bíblia, certo? E assim, nós temos que entender Paulo. A partir daquilo que nos foi deixado em Mateus, Marcos, Lucas e João. E também o Antigo Testamento. A partir de Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque ali é Jesus ensinando, é Jesus andando, é Jesus falando, é Jesus priorizando, é Jesus tirando, é Jesus colocando, certo? Então, em Efésios 6, nós lemos assim no versículo 10. Mas, quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra a selada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomei toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos. No versículo 10, nós começamos a ler, e o apóstolo Paulo começa a dizer que nós precisamos ser fortalecidos. Fortalecidos é buscar coragem, é adquirir força, é se animar. E como? Ele mesmo dá o como. Ele diz, em Deus, e na força do poder dEle. Depois, no versículo 11, ele diz que nós temos que nos revestir desta armadura. Nós nos vestimos diariamente, certo? Então, por que nós, também, diariamente, não nos revestimos da armadura de Deus? Não é uma vez por mês, não é só em momentos de dificuldade. Nós temos que acordar e nos vestir para ir trabalhar. Então, nós devemos acordar. E antes de vestirmos para irmos trabalhar, nós devemos, diariamente, nos trazer a memória e verbalizar que nós estamos nos vestindo, vestindo a mulher interior, vestindo a mulher espiritual, com a armadura de Deus, para que, então, nós possamos sair das nossas casas e fazermos o que temos que fazer. Então, ele diz para nós nos fortalecer, para nós nos revestir. E no versículo 13, ele diz para nós permanecermos firmes, ou seja, para nós resistirmos. Permanecer firme e resistir é algo que depende de nós. É uma decisão, é uma atitude que nós tomamos diante do dia, diante da semana, diante das circunstâncias. É uma decisão de não desistir. É uma decisão de permanecer. É uma decisão de todos os dias nos revestirmos da armadura espiritual, nos fortalecermos em Deus. Vê comigo, agora, o 14. Porque hoje eu quero trazer para vocês duas partes da armadura que nós devemos colocar todos os dias, que são muito importantes. Todas elas são extremamente importantes, senão não estariam aqui. Mas hoje, em específico, eu quero salientar duas delas. Tu tem que te lembrar que nós nos vestimos de acordo com a ocasião. Nós não vamos para a praia vestidas como nós vamos para a igreja. Nós não vamos para um escritório de advocacia vestidas de biquíni. Certo? Para todas as ocasiões das nossas vidas, nós temos que nos vestirmos, nos revestirmos de uma roupa adequada. No mundo espiritual, quando nós entendemos quem somos e que existe lá uma luta pela nossa vida para roubar a nossa alegria, para destruir a nossa fé, para destruir a nossa família, onde nós temos que ir e levar o reino de Deus através daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, ou seja, vivermos o nosso propósito. Para irmos nesses lugares, para enfrentarmos esses ambientes, nós temos que estar vestidas da forma adequada. E aqui no versículo 14, fala de uma parte da armadura que é singir-vos com a verdade. Singir com a verdade é estar cercada, apertada, rodeada com a verdade. Em João 14, versículo 6, Jesus declara que ele é a verdade. Então, isso quer dizer que tem que estar singida, cercada, atada, apertada, rodeada com a verdade que você encontra só em Jesus. Porque essa verdade é quem vai revelar quem você é. É que vai te trazer capacitação para ser, para fazer e para ter. Tu não vai entrar em enganos, porque tu vai andar na verdade. E eu quero ler com vocês João 8, do versículo 31 ao versículo 32, aonde Jesus diz, Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, primeiro nós entendemos que nós precisamos conhecer a verdade. Quem é a verdade? Como fala em João 14, 14 e 6, a verdade é Jesus. E é essa verdade que revela quem nós somos. Porque é nessa luz, é nesse espelho, que nós começamos a desvendar quem verdadeiramente somos. Aquilo que então nós tínhamos como verdade, de quem éramos, dos nossos traumas, das nossas experiências, dos nossos relacionamentos, da nossa cultura, do que éramos capazes de fazer. Aquilo não é a verdade. Aquilo era uma deformação da verdade. As tuas experiências, os teus traumas, eles deformaram a verdade. E começou, e você começou provavelmente a crer em mentiras. E aqui dentro, é o campo de batalha. Então, pelo conhecimento da verdade, nós somos protegidas, nós somos restauradas de quem somos. Nós somos protegidas das mentiras que nos contam e nós somos restauradas de quem verdadeiramente nós somos. Para isso, então, é preciso estar rodeado. É preciso desenvolver o conhecimento da verdade. É preciso ter habilidade com a verdade. É preciso ter intimidade com ele. Senão, tu pode estar acreditando em mentiras. E tu pode estar achando que essa mentira é verdade. E tu começa a viver a mentira ou a deformidade de quem tu és pelas tuas experiências, pelos teus traumas, pelos teus fracassos, achando que aquilo é quem tu é. E aquilo é uma mentira. Porque nós só sabemos quem somos verdadeiramente quando nós nos aproximamos da verdade. No versículo 17, diz assim, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Outra equipagem é o capacete da salvação. E o capacete da salvação é a certeza de que somos salvos. A certeza de quem somos em Deus. E isso se dá pelo conhecimento da verdade. Então, a mente, que é o grande campo de batalha, eu preciso protegê-la. É essencial proteger a mente. Protegê-la das más notícias, proteger das vozes mentirosas que nos culpam, que nos apisionam no vitimismo, das vozes que escutamos e acreditamos, que nos dizem que nós não somos capazes, que nós não somos boas, que nós não somos o suficiente, que temos de ser o que eles querem que nós venhamos a ser, ou que venhamos a fazer o que eles dizem que nós somos capazes de fazer. Temos de proteger a nossa mente dos pensamentos que nos limitam, que nos entristecem, que insistem em nos dizer e nos trazer as más memórias dos nossos fracassos, que nos limitam nas nossas más experiências, nas nossas perdas, que tentam ditar o nosso futuro de escassez, de solidão, de medo, das vozes contrárias da palavra de Deus. Nós temos de proteger a nossa mente de todos os nossos medos, porque os nossos medos são as mentiras que nós criamos em relação a nós mesmos, de quem nós somos, do que nós podemos e do que nós podemos ter. Efésios 4, lê comigo, Efésios 4, versículo 26. Então, tu tem que proteger a tua mente dos medos, das dúvidas, das mentiras, das iras, tu tem que proteger muitas vezes a tua mente de ti mesma, dos teus próprios pensamentos que você acha que são verdades, mas são deformidades da verdade ou são mentiras. Em Efésios 4, diz assim, no versículo 26, Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, porque quando nós estamos irados, a nossa tendência é crer numa mentira. E o que quer dizer não se põe o sol sobre a vossa ira? Não quer dizer que no final da noite tu vai pedir perdão ou liberar perdão ou fazer as pazes. Está dizendo que a ira, ela atrai, ela te coloca num lugar de trevas, ela te aprisiona num lugar de trevas. e então o sol se põe, quer dizer, o sol que é a luz que representa Jesus, que é uma figura de linguagem para Jesus, o sol se põe, quer dizer, tu ficou aprisionado naquele lugar de ira, naqueles pensamentos, naqueles sentimentos que começam a ditar o teu comportamento e os teus resultados. Vê o que diz no versículo 29, Não saia da vossa boca palavra nenhuma, torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que te ouvem. Quando nós revestimos a nossa mente com a palavra de Deus, a nossa mente, a nossa mente, por decisão, por esforço, porque nós fortalecemos ela, porque nós revestimos ela, ela começa a controlar os nossos sentimentos. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, só vai sair da tua boca aquilo que tu está enchendo o teu coração, enchendo o teu coração, propositalmente. No versículo 31, longe de vós, toda a amargura, toda a cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim como toda a amarecia. Sabe, a vitimização, a amargura, longe de vós. Você não é vítima do seu passado, você não é vítima dos teus traumas, você não é vítima das suas más escolhas, você não é vítima das pessoas que te traíram, das pessoas que te abusaram. você é em Jesus uma nova criatura. Foi feita em Jesus uma nova criatura. E essa verdade, o conhecimento dessa palavra, ela começa a renovar a tua mente, a te aproximar de quem realmente tu é, fora todas essas experiências que te deformaram. Então, toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda a gritaria, toda a blasfêmia e toda a maldade, toda a malícia, longe de vós. E como é que tu vai se afastar disso se isso está dentro de ti? Usando a palavra de Deus, conhecendo a verdade, singindo-te com a verdade, revestindo a tua mente com a palavra de salvação. E qual é a estratégia? Como é que eu vou fazer tudo isso? Qual é a estratégia para mim fazer tudo isso? A estratégia é declarar a palavra de Deus. Porque como você leu ali, a espada que nós temos ela como uma arma de ataque é a palavra de Deus. Mas não é uma arma de ataque contra as pessoas, é uma arma de ataque contra as mentiras da nossa mente. Contra as mentiras que nós começamos a crer nelas. Contra essa deformidade que nós estamos vivendo. Então, qual é a estratégia para que você vença essa semana? Para que você vença esse dia? Primeiro, consagre a tua vida, o teu dia, a tua semana e tudo o que tu for fazer ao Senhor. Te reveste de toda a armadura espiritual. Traga em mente o tempo todo isso, como diz no versículo 18. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Traga isso em memória. É uma forma de orar. É quando tu estiver indo trabalhar, consagrar aquilo ao Senhor, perguntar para o Senhor, declarar, Senhor, eu vou lá assinar aquele documento. Eu creio que vem de ti, mas se não vem de ti, Senhor, fecha essa porta. Porque eu sei que depois dessa porta há uma destruição. Mas, Senhor, abre portas que vêm de ti. Senhor, inclina corações para me favorecer. Senhor, eu devo comprar isso? Senhor, eu devo falar isso? Começar a pensar no que tu pensa. E toda vez que esses pensamentos forem te acusar, tu usa a palavra, tu usa a tua espada para atacar essa mentira. E daí tu vai sair vitoriosa. É o que a palavra não diz. Então, qual é a estratégia? Nos revestirmos, declararmos a palavra, declararmos a palavra. Mas para declarar a palavra, tu precisa conhecer a palavra. Tu precisa ser distingido desta verdade. Tu precisa ter intimidade com essa verdade. Declarar a palavra e depois declarar o eu sou. declarar o eu sou sobre todas as áreas da tua vida. Declarar eu sou ungida, eu sou abençoada, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou capaz. Sabe o que que diz eu sou ézer? Eu sou ézer, porque a Bíblia diz que tu és, tu não está inventando isso. Tu está declarando a palavra. Quando Jesus foi atacado por Satanás depois de 40 dias de jejum, ele declarou a palavra de Deus, ele não declarou o que ele sentia, ele não declarou aquilo que ele achava, ele declarou a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que tu é ézer. Ézer. Ézer tem essa conotação desta mulher que está singida, que sabe quem é, singida com a armadura espiritual, que sabe que ela vai sair para enfrentar o que for, para conquistar para a glória de Deus. Que ela é o que a Bíblia diz que ela é. Que ela faz o que a Bíblia diz que ela deve fazer. E que ela tem tudo aquilo que a Bíblia declara que ela deve ter e que ela merece ter. que Jesus já conquistou para ela. Então, ela é uma ézer, ela é uma multiplicadora, ela domina seus sentimentos e ela é uma governadora. Onde ela governa a multiplicação, alcança outras, essa multiplicação alcança outras pessoas. Olha o que o livro de Jeremias diz no capítulo 29, versículo 11. porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Declare a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus tem planos para a tua vida. Planos para dar esperança e um futuro. Planos para te fazer prosperar. Tu não é a deformação das tuas experiências. Tu não é vítima do teu passado e nem de ninguém. Você não é um erro, você não é um acidente, você não é inútil, você não é rejeitada, você não é feia, você não é burra. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você é uma Ezer Raíl. Você é ungida, você é abençoada. E todas essas coisas você sai declarando. Desde a hora que tu te levanta até a hora que tu te deita sobre a tua vida, sobre a tua realidade, sobre a tua família, sobre o teu futuro. É uma guerra e a guerra se trava aqui, ó. Não saia hoje sem estar revestida da armadura espiritual. Vamos declarar isso juntas? Senhor, nós queremos consagrar a nossa vida e o nosso dia, assim como a nossa família e a nossa semana a ti. E te pedimos, ó Deus, que tu nos revista da armadura espiritual, do capacete da salvação, do escudo da fé, da coraça da justiça, da espada do Espírito. Que os nossos pés sejam calçados com o evangelho da paz e que nós venhamos a ser singidas com a tua verdade. No nome de Jesus, que Deus te dê uma linda semana, que haja vitória sobre a tua vida, porque o Senhor é contigo. Senhor dos exércitos é o seu nome e Ele dá ordem aos exércitos dEle para lutar essas guerras para ti. Que Deus te abençoe. Nos vemos na semana que vem. Amém.